E olá caçadores e caçadoras sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal E antes desse vídeo começar vocês sabiam que eu faço live na twitch.tv barra games147 É exatamente, segue eu lá, tem várias lives legais, live de God of War 2x4, Shadow of the Colossus, Borderlands, do Miranha Tem um monte de jogo que eu jogo lá então passa na livezinha por favor, falou, vamos começar o vídeo Ok Então, episódio de hoje, Nargacuga A gente já enfrentou ele, então não tem pra que eu fazer uma introdução Tô fazendo esse vídeo até que consideravelmente tarde, eu quero fazer logo o Naruga Aqui ó 3, 2, 1, let it rip Eu quero fazer essa quest logo, porque eu quero farmar a armadura do Naruga Pra já ir pros próximos rankings com uma armadura legal Então, airboat power up, Nargacuga Depois disso daqui eu vou farmar Narugacuzinhos E vamo lá Como eu já matei ele uma vez, não tem pra que eu reintroduzir o monstro Uma diferença notável entre o Law Hank e o Hyg Hank O Hyg Hank ele tem uma mania muito legal de ficar usando Tales Lama o tempo todo Ele gosta bastante Me pediram, eu vou tá deixando um comentário aí Pra eu vir com a Poison Battle Axe E tem a Deadly Poison Battle Axe, pelo que eu vi Só que eu ainda não consigo fazer porque ela é bem mais pra frente Então a Poison Battle Axe tá aqui Eu tô de... Aqui tá meu setup, ela tá no nível 5 Tô de Adept com o Shoryu Geek Então fica aí o pedido de quem pediu Seu pedido foi atendido É nóis Eu sei onde o Naruga tá O Naruga ele tá... Acho que pra cá é mais rápido pra ir Vamos aí Se eu não me engano Se eu me lembro bem da última vez que eu joguei essa fase Muito tempo atrás Ele tá dentro da... Daquela área onde aparece a voz pós de Queen no Freedom Knight É o quê? São 3 e meia da manhã Eu tô gravando esse episódio Só pra amanhã eu já acordar De poder farmar de boa Sinceramente eu já deixei Passei um dia já Foi tranquilo O feedback do último vídeo foi um pouco menor Mas legal do mesmo jeito Fico feliz que vocês estejam gostando Como na outra área de Adept A gente mete um Mega Dash Juice Se eu não tiver não tem problema Fica tranquilo Dá pra jogar bem de boa sem Mega Dash Juice Não precisa É eu que sou fresco Eu gosto de tomar Mega Dash Juice pra caralho Joga Pente Bom Bom que o Naruga Ele é um pouco previsível Então praticamente tudo que ele faz Você consegue aplicar os efeitos Do... Do Adept O quê? Eu passei... Eu esquivei tão bem Que o jogo até fingiu que eu não esquivei O Naruga já deve ser muito legal Ah, achei que ele fosse pular Uxi, eu montei Dei a montadinha nele O Naruga é um bicho que não para quieto Ele é um porre Mas justamente por isso Que vir de Adept nele É uma vantagem Por ele não parar quieto E ele ser... Ele geralmente tem pequenos golpes É vantajoso A ideia É estunar ele Com SNS Quanto tempo no jogo de Adept Cara, dá uma agonia Essa trolladinha que ele dá É sacana Poxa, já chegou o Supply já? Geralmente demora Que desgraça Fui trollado Ué Gente O que que tá acontecendo? Tem que ficar esperto Pro seu combo Não atrapalhar você Na hora de usar o Adept Isso acontece muito Ó, que eu falei Que ele fica spamando Essa porra o tempo todo Ai, eu mudei já Que incrível, né? Que incrível Eu tenho que voltar a falar mais nos vídeos Eu tô... Desacostumado a falar bastante Eu peço desculpa se o vídeo ficar um pouco cansativo É porque esses vídeos aqui Eles são mais pra... Eles são explicativos, né? Então eu tenho que mostrar eles inteiros Mas no late game Relaxa que vai ficar um diferente O tipo de vídeo É... Pra lá Vamos lá então Naruga Chuchuka Eu gosto do Naruga Ele é um monstro legal O bom dele é que ele é um monstro bem previsível Sabe, tipo Ele sempre vai tentar dar um dano em você Então de Adept nele Fica muito tranquilo Eu gosto de SNS nele E de Adept Então acho que foi uma boa pedida Falaram aí Ah, vai de Adept Com a Poison Battle Axe Aí eu falei Ok Aí você fala Você não trouxe nenhum oil Não, eu não trouxe um oil Sabe por quê? Porque eu sou uma anta Eu poderia ter trazido um Part Breaker Droga Eu quero stunar você Eu quero stunar você E aí Oh caralho Por alguma razão Eu não stunei ele Olha o FPS cai Na verdade o FPS não cai O engraçado que o FPS parece que cai Mas ele não cai É bugado Mas tudo bem Tá funcionando É o que importa Vai, 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 vai Para de bater, menina Que filho da puta Aí fica fácil, né Naruga Porra Porra Onde você vai, viado Poison Battle Axe você consegue fazer No High Rank, tá? Você não precisa ter Essa versão que eu tenho Você não precisa ir Tipo Ter níveis absurdos Oh meu Deus Olha o nível de poder dele Não É bem fácil de fazer essa arma É bem tranquila Não requer muita coisa Só precisa matar Gaipcerus e Eodrome Tipo É bem rapidinho de fazer Então eu recomendo bastante Ah, se você quer jogar de SNS Ela tem um bom dano Tem um bom dano de veneno E... Ainda mais Naruga Você vai de Brave Brave não De Adept Você dá uma surra de pau mole nele Ele tá comendo Fia da puta Para de comer Não quer dar uma porra não Só que ela é Baixa a cabeça de novo Uh, shit Malditos ninjas Mal consigo prever Ver os seus prevenimentos Errei Eu só quero que ele vire a carinha para mim Vire a carinha para mim Eu quero muito sunar ele, sabe Mas ele não quer x sunar Já deu outra Já deu mais um veneno Tá, more game Cancelou porra 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 Oxe 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 Eu pulei Mas tudo bem Mas tudo bem Eu pulei a cauda dele Olha a cobra Olha a cobra Olha a cobra Oxe Oxe O escudo deu paralisia 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 não Pois não Deu pozion Caralho Se ele morgar Ah Ah Não acredito que o ataque em si não pegou Eu sempre recomendo Quem vai jogar de SNS Tentar stunar o monstro Pelo menos uma vez Com um ataque de escudo Não só porque é legal pra porra Mas é porque É eficiente Tem que ficar dentro dele E ai que você vai fazer agora Noruguinha Tentar me morder É claro É gato Oxe Oxe Tá difícil conseguir stunar esse bicho Ai E lá vai ele embora de novo Desgraça do meu ódio Ai E lá vai ele embora de novo Desgraça do meu ódio Eu não lembro de cabeça o mapa É uma porcaria Essa outra pode acabar ficando um pouquinho maior Mas é uma forma bem segura de lutar contra o Naruga Porra de patada foi essa rapidez Essa rapidez Porra de patada foi essa rapidez Porra de patada foi essa rapidez E aí carai Vai agora é hora Cara Cara, ele não quer! Naruga se nega a estunar pelo meu escudeão. O que eu errei! Nossa, o custo desse erro foi caro. Vira aqui, Naruga. Cara, meus gatos tão muito frenético. Ah, já tá falecendo, cara? Como assim? Naruga, que vergonha! Ah, acabou a paint bomb! Ele foi pra lá? Tem um balão por aqui? Não. Será que ele dorme aqui em cima? Dá uma olhada, né? Eu não lembro de cabeça esses negócios. Não, ele não está aqui. Por isso que eu sempre estava comendo um piscicucharon. Ele... Ah, viado! Ele voltou ali pra cima. Foi dar uma comidinha, provavelmente. Vamos indo, vamos indo. Vamos indo porque nós é foda. Daqui a pouco vocês vão ver isso aqui em... Impersonificações... Impersonificadas. Filho da puta! Cheguei e ele foi embora. Mas deve ter que dormir. Eu poderia acordar ele? Com uns soquinhos na cara? Eu poderia. Valeu, gato! Vocês ouviram o gritinho, né? Oi, Narogi! Narogi, Corogi! Eu usei o especial e achei que fosse matar. Não matou. Isso foi estranho. Isso também. Mas tudo bem. Podem ver que eu não quebrei muita coisa, até porque o meu foco aqui não foi quebrar, foi matar ele. Então, as próximas vezes eu vou vim com... Alguma coisa de impacto. Pra ter certeza que ele vai quebrar tudo. E eu não sei porque eu fiquei ligado com ele na minha frente. Mas tudo bem, a gente ignora esse fato. Eu errei todos os golpes. Eu não sei. Eu não sei. Eu já acho que eu vou atrasar aquele gol. Ué. Ué. Cara, eu esquivei. Eu apertei o botão. Eu... Eu sou teu inimigo. Jogo. Por favor, Jogo. 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 Ele foi atrás do... Do... Do Lucas lá embaixo? Foi. Naruga. Eu sou teu inimigo. Que me guinara, não, rapaz. Eu sou tão legal. Eu tô com um cagaço Porque se ele peidar em mim Eu morro agora Provavelmente ele vai dar aquela agachadinha Vocês viram que eu mantecipei ali Eu ia levar essa porrada que eu falei que eu não queria levar Isso não é uma boa ideia Sai Eu não queria Valeu Yuri Esse ataque da Yuri é forte pra caralho Eu não queria me antecipar muito Voltar pra dar o golpe que ele vai dar uma rabada Eu ia levar uma rabada poderosa e morrer Mas esse foi Naruga de Braver Eu não usei uma poção nessa quest Por mais que eu tivesse com medo Eu não usei uma poção Então você vê, você pega os padrões do bicho Fica bem tranquilo 3 Nagakuga Pelt Pô, se eu não queria fazer um leilão Me dá logo 12, caralho Só veio esse item Qual é a coxão? Pô, gato Que moleque eu levei Droga Achei que ficava defendendo pra sempre 20 minutinhos pra matar ele Bem na paz na verdade É um desafio muito grande É assim Tipo É como a galera Provavelmente tá vendo Tá querendo aprender alguma coisa Tá melhor jogar safe Narga medula Tá melhor jogar safe Pra ter uma vez que é possível Do que querer sair Mostrando aquele método Super fodão Que destrói a monstria Então aqui é mais eficiência Do que a Aqui simplesmente sair Tacando foda-se Então É Foi só isso mesmo Esse foi o naruguinha Agora provavelmente a gente vai liberar o resto das quests Provavelmente tem mais que quest aqui ainda Falamos com o Capitão Capitão Hike Hank Agora ó Temos novas áreas pra explorar Já que o vulcão O vulcão não O vulcão A gente consertou o barco Então agora a gente tem alguns monstros novos pra enfrentar Isso aqui é bem legal Pode ver que tem uma galerinha interessante agora Por isso que eu queria fazer Eu quero farmar o set do naruga Porque ele dá crítico e evasão Isso é muito legal A minha armadura no momento Ela dá razor sharp Que ela Diminui a quantidade de Sharp De lâmina que eu perco por golpe E ela dá Critical eye No caso Eu vou trocar essa skill Por uma skill de esquiva Que é mais eficiente Na minha opinião Bom Então é isso aí Vou ficando por aqui Não esquece Não é uma passagem na Twitch Tô fazendo live lá direto Tô tentando fazer A cada dois dias Depois eu paro um dia E faço mais dois Sei lá Tô tentando manter um padrão Ver como é que eu fico confortável Tô mudando sempre os padrões da Twitch Pra ver Tipo Confortável não só pra mim Mas pra vocês também Então dá uma entradinha lá Tô farmando bastante coisa Jogando vários jogos diferentes É isso aí gente Ficando por aqui Até o próximo vídeo E eu fui Um beijo na sua bunda Tchau Legenda por Sônia Ruberti